Oi gente, aqui é a Rey e hoje eu vim conversar com vocês sobre minha experiência de leitura de Minha Lady Jane. O livro é um romance histórico que foi escrito por três autoras, sendo elas a Cynthia Hand, a Brody Ashton e a Jodie Meadows. Eu não conheço essa de duas, só conheço a Cynthia Hand, que é autora de O Último Adeus, publicada pela Dark Side Books. E esse livro aqui é um romance histórico que vai se passar no período da dinastia Tudor, lá no século XVI na Inglaterra. O livro se chama Minha Lady Jane, porém a Jane não é necessariamente a protagonista dessa história, porque teremos muitos personagens, dentre eles três principais, sendo um deles a Jane, o outro vai ser o rei Eduardo VI, e o outro vai ser um personagem ali da corte, um jovem da corte chamado Difford. Nesse livro as autoras pegaram um período histórico e personagens históricos que realmente existiram, como o Edward, que é o rei, e a Jane, que é a prima do rei, e elas adicionaram um pouco de fantasia e um pouco de comicidade à história, sabe, pra deixar ela um pouco mais divertida. E daí surgiu então Minha Lady Jane, que vai contar pra gente um pouco da história da Jane e do Eduardo, e também do Difford. E preciso dizer pra vocês antes que todos os nomes aqui possíveis que poderiam ser traduzidos foram traduzidos, eu não entendi o porquê. O livro começa com o Eduardo, o rei Eduardo, com seus apenas 16 anos, sofrendo de uma doença terminal, e ele tá morrendo. O Eduardo tá então sofrendo dessa doença, ele não produziu nenhum herdeiro por ser jovem, não ter se casado ainda, e daí ele é aconselhado pelo duque de Northumberland, eu acho que é assim que fala, que é o seu conselheiro, assim, mais próximo, né, e amigo mais próximo. Ele é aconselhado então por esse homem a já pensar na herança do trono, de pra quem iria o trono, já que a pessoa ali a suceder, ele deveria ser a Maria, sua irmã mais velha, que não é assim tão confiável pro trono, ou a Elizabeth, sua outra irmã, que também não tá tão preparada assim pra governar a Inglaterra. Então ele é levado por esse duque a repensar ali a linha sucessória do trono da Inglaterra, e ele acaba deixando o trono, escrevendo, né, um testamento em que ele deixa o trono pra sua prima Jane. Sua prima Jane, então, teria ali seus filhos, que seriam os futuros reis da Inglaterra, né. De acordo com a linhagem ali que fosse sucedendo depois dela. Porém, esse duque tem seus interesses pessoais, porque ele planeja casar com Jane, que seria a futura rainha da Inglaterra, seu próprio filho. E a partir daí, então, vai surgir uma rede de intrigas com relação ao trono da Inglaterra, pessoas mal intencionadas próximas do rei, e além desse próprio homem. Então a gente vai montando ali, ao longo da leitura, todo o quebra-cabeça da conspiração que tá ali em cima do Eduardo, nesses últimos momentos da vida dele. Como eu falei, as autoras trouxeram aqui pro livro um toque de magia pro livro, sabe. Trouxeram essa parte um pouco mais fantasiosa pra história, que seriam os etianos. E esses seres seriam seres humanos que têm o poder de se transformar em algum animal em algum momento da vida. O pai do Eduardo, que foi o Henrique VIII, ele teve, então, esse poder de se transformar. E tem outras pessoas ali no reino que também têm essa possibilidade, sabe, de se transformar em algum animal em algum momento da vida. Então as autoras vão trazer esse toque mais, assim, fantasioso pra história. E um dos personagens principais aqui, que é o Giford, ele, né, normalmente, desde sempre, se transforma em cavalo durante o dia e durante a noite ele é um homem. Enfim, é com base nessas conspirações políticas e também nos fatos históricos ali da Inglaterra desse período que as autoras vão acrescentar, então, essa parte mais de fantasia pra história e trazer mais comicidade pra história inteira e fazer com que esse aqui, gente, seja um livro muito leve, muito divertido de ser lido. Eu senti que foi um romance histórico em que as autoras se transformaram em um romance comédia, assim, com fundo de história pra sessão da tarde, sabe. Eu achei muito, muito divertido. E o que eu achei mais válido do livro inteiro é o conhecimento desse período histórico que o livro vai abordar, né, que o livro vai trazer aqui pra gente. A história, então, vai girar em torno desse personagem que é o Eduardo, que é um rei desde os seus nove anos de idade e que governa a Inglaterra, de certa forma, assim, um pouco não muito bem preparado pra isso. Então as autoras vão remeter aos períodos do passado desse personagem, que iniciou ali a dinastia tudo. Explicando melhor, a dinastia tudo começou lá no final do século XV, em 1490 e poucos, com o avô do Eduardo, que seria o Henrique VII. Houve um período na Inglaterra em que o trono era disputado por duas famílias, que eram os York e os Lancaster. E daí, em algum momento, houve uma guerra, chamada Guerra das Duas Rosas, que fez com que essas duas famílias rivais lutassem pelo trono. E com isso, quem saiu vencedor ali dessa história toda foi o Henrique VII, que passou a governar a Inglaterra desde então. E acabou fazendo também com que o Papa daquela época assinasse um decreto de excomunhão pra quem tentasse usurpar o trono ali da Inglaterra naquele período. Justamente porque naquela época existia muita briga pelo reino ali da Inglaterra. E daí, com o objetivo de trazer a paz pra Inglaterra naquele período, Henrique VII acaba se casando com a Elizabeth de York, né, pra fazer a paz ali entre as duas famílias, que seria meio que uma coisa entre... Basicamente, sim, fazendo uma comparação bem brusca, né, uma coisa meio que parecida com os Capuleto e os Montecchio de Romeu e Julieta, sabe? Então ele se casa a fim de fazer com que a paz reine ali na Inglaterra entre as duas famílias. E com isso, então, ele dá início à dinastia Tudor, que é uma dinastia que durou por cerca de cento e poucos anos e que fez com que a Inglaterra subisse, né, se elevasse realmente a um posto de uma grande potência daquele período. O Henrique VII, então, vai ter um monte de filhos, dentre ele o Henrique VIII, que foi um dos principais monarcas da Inglaterra de todos os tempos, porque ele foi um personagem, assim, muito polêmico naquela época, sabe? Quando o Henrique VII quis fazer ali os seus laços com os outros países, ele tratou de fazer com que seus filhos se casassem com futuros monarcas, né, futuros príncipes, enfim, futuros reis de outros países ali da região. E Henrique VIII acabou, então, por se casar com Catarina de Aragão, que era uma princesa da Espanha. Então ele se casa com a Catarina, ele tem, então, sua primeira filha, que é a Maria, porém ele se apaixona por Ana Bolena, que é uma moça que trabalhava ali na corte naquele período. E ele se apaixona tanto por ela, que ele decide que ele quer o divórcio de Catarina de Aragão. Só que na Igreja Católica não existe isso de divórcio, né, naquela época, então, menos ainda. E daí ele vai, então, criar a Igreja Luterana. Ele vai criar a sua própria igreja pra poder conseguir o divórcio e poder se casar com a mulher que ele realmente ama. Esse rei foi muito polêmico. Ele teve, ao longo da sua vida, seis esposas. Inclusive, existe um livro chamado As Seis Mulheres de Henrique VIII, que eu li quando eu tinha os meus 15 anos. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês conferirem. E é muito interessante, porque o autor, né, é um estudioso da história do país desse período, desse monarca mais especificamente. Ele vai contar com detalhes todos os relacionamentos que ele teve. Mas, enfim, ele se casa com Ana Bolena. E com essa mulher, então, ele vai ter a princesa Elizabeth. Mais pra frente, ele vai se casar com outras mulheres. Como eu disse, foram seis no total. Ele se casa com outras mulheres. E, em um desses casamentos, ele acaba também gerando o Eduardo, que é o futuro rei da Inglaterra ali. E é quem a gente conhece no livro e tem toda a história ali por trás, né. No próprio livro, Minha Lady Jane, a gente tem, assim, um pouco do convívio do rei Eduardo com as suas irmãs, a Elizabeth e a Maria. E na história real da dinastia Tudor, depois que o Eduardo falece, quem pega o reino da Inglaterra, né, quem vira monarca da Inglaterra, é a Maria. E a Maria teve muita perseguição a quem não era católico. E aqui no livro, né, no Minha Lady Jane, ela tem um pouco dessa característica também. Só que ao invés de ela perseguir católicos, ela persegue os etianos, que são esses seres, né, esses humanos que se transformam em animais. E é muito interessante. Eu achei muito legal, assim, como que as autoras pegaram um fato histórico que realmente aconteceu e transformaram na parte fantasiosa da história, sabe. Enfim, né, voltando ali pra história real, a Maria persegue diversas pessoas que não são católicas, que são luteranas, né, que são protestantes. E por causa disso, então, ela ficou popularmente conhecida por Maria Sangrenta, né, que é a Bloody Mary, porque durante o reinado dela, muitas pessoas foram assassinadas. A guilhotina funcionou, assim, durante muito tempo. Fogueira também. Houve muita perseguição durante o reinado dela. Porém, ela não reinou por muito tempo. Depois dela, então, veio a Elizabeth, que é uma pessoa, né, uma mulher que sempre foi muito consciente do trabalho do rei e sempre teve muita consciência também do que era preciso ser feito pra que a Inglaterra se levasse enquanto potência. E foi o reinado dela que foi o que mais durou. Ela ficou por muito tempo sendo rainha, ela não gerou herdeiros e morreu bem velhinha depois de ter feito um grande trabalho e feito com que a Inglaterra se levasse realmente a uma grande potência. E acabou, então, com ela, a Dinastia de Tudor, já que ela não tinha ali um outro filho, né, que pudesse suceder ela no trono da Inglaterra. E assim acaba a Dinastia de Tudor. E todos esses personagens são muito bem mencionados em Minha Lady Jane nesse livro muito divertido e também bastante informativo. Lógico que não comem todas as informações que eu passei pra vocês, né, acerca do... enfim, da família ali, né, da linha de sucessão e tudo mais. Porém, é um livro muito, muito informativo e eu acho muito válido também que depois de fazer essa leitura você leia outras coisas, sabe, um pouco mais caso você tenha interesse pela Dinastia de Tudor que no meu caso eu tenho bastante curiosidade sobre, enfim, esse período da história lá na Inglaterra. E é muito interessante, de verdade. Fica aqui a minha super sugestão pra você que gosta de livros com teor histórico e um livro leve, gente. Você vai ler assim bem rapidinho e muito tranquilamente. Esse era o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Espero que tenha gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Deixem o seu like se você gostou do vídeo. E aproveita pra já se inscrever aqui e ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente se encontra então num próximo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.